o padrinho falo para 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 o o cara do meu lado vamos embora para o tempo eu tenho um ralo e ai e ai agora agora eu vou jogar 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 o 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